A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Seu ouvir, o senhor começou com que idade a trabalhar com tropa? Doze anos cozinhando em tropa. Daí pra cá minha vida foi... Fui cozinhar, e eu fui criando, e eu passei a tomar conta de tropa. O senhor começou com doze anos, aí o senhor parou com que idade de trabalhar com animal? Eu deve ter parado com oitenta, oitenta e cinco. O senhor viajava para quais cidades? Eu viajava para Bocaiuba, Montes Claros. Depois que eu mudei para aqui, trabalhava para Aspaí. Malacaxeira, Água Boa, Santa Maria, Peçanha, Coroaci. Estudia, trabalhava com tropa. E a cidade mais distante que o senhor já foi? Coroaci. Quantos dias de viagem? Ah, isso eu não tenho mais lembrança de quantos dias. Mas gastava muitos dias. O senhor costumava ficar em média quantos dias fora? Ah, trinta, trinta e tantos dias, né? Trinta e dois, trinta e quatro dias, né? Não é isso tudo fora? É, tudo fora. Com a tropa. O senhor levava que carga? E trazia que carga desses lugares? Aí, lá para Montes Claros, ele levava café. Levava toicinho. Agora, trazia a mercadoria que os negociantes vendem hoje. A não ser arroz, açúcar. Toda mercadoria que os negociantes vendem hoje, ele trazia. O que as pessoas costumavam encomendar fora as cargas que eles já traziam? Olha, eles encomendavam de tudo. Encomendavam uma gasimira. Olha, aqui não tem uma gasimira boa. Lá em Bocaio e Romão, claro, tem. Eu quero que você compre um terno lá para mim, né? Olha, eu quero que você traza um chapéu para mim. Um chapéu remezão que aqui não tem, né? Eu levava dinheiro. Porque, naquela ocasião, os viajantes eram com duplicata, né? Olha aqui. Essa duplicata vai vencer e você paga lá para mim. Era comum ter furto de animal, furto de mercadoria, furto de... Não. Era uma época boa? Era uma época boa, gente. Andava com muito dinheiro e tudo. Não tinha cisma de nada. Não tinha ladrão, não tinha nada, né? Tinha um moço lá, né? Tinha um moço lá, né? De capelinha, de capelinha, que mudou para o berico. Mudou mesmo para comprar o uso, né? Ah, meu Deus. Ó, você vai de capelinha para mim. Eu ia, levava um quilo, um quilo estando de ouro, Trazia dez, vinte contos, né? Dormia tudo. Sossegado, não tinha medo de roubo, nem de ninguém, né? Naquela ocasião, não usava. Não tinha susto, não tinha... Naquela ocasião, não tinha medo, não. Eu lembro aqui disso. Lá de Montes Claros, um baiano velho, Da Bahia, cinco lotes de burro, carregados de algodão. Falei, mas por que que vocês vêm trazer o algodão escoraçado? Essa lava do lado. Por que que você vem trazer ele lá naquilo? Ele disse assim, é porque é o lugar mais perto de trem de ferro. Então, esse baiano, um dia, me contou uma história. Óbvio, teve uma missão e o sujeito encabulou com a sala do padre. Aí, ele saiu, certo? E eu vou até onde eu achar um que me explica a religião, o que que ela é. Ele disse, me abriu. Falei lá na frente, disse que topou dois meninos pequenininhos na beira do rio. Um abrindo um buraco e o outro põe na água com a colher e despejando no buraco. Ele olhou, 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 pensou. Falei lá embaixo. Homem, o que que vocês estão fazendo aí? Nós estamos mudando esse rei aqui para esse buraco. Ele falou assim, ah! Eu não digo que é um negócio impossível. Se vocês dois mudarem esse rei aqui e percem o buraco. Mas assim, o mais impossível é achar um que te explica a religião a fundo. E nessa época passava carroça, carro de boi nessas trilhas? Passava carroça, carro de boi passava. Tinha lugar que eles faziam os transportes, era no carro de boi. Outra hora nas carroças, né? E os carros de boi e carroça transportavam o quê? Transportavam a produção da fazenda, né? Que a tropa, naquela ocasião, o sujeito era obrigado a comprar. um lote de burro. Porque, e eu engordo, vinte, trinta capados aqui. Eu tenho que matar isso para vender fora. Eu coio cinquenta cheias de arroz. É muito minha despesa. Eu tenho que pôr na tropa para vender fora, né? E eu faço cinquenta cargas de rapadura. Eu tiro para minha despesa. E o resto eu sou obrigado a vender fora, né? Tinha aqui, tinha aqui para todo canto. A capelinha para essas coisas. Tinha muita trompa. E o senhor já chegou alguma vez a tocar porco no caminho? Não. 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 E eu via isso sempre aí nessas bocas de mata. Estocando. Estocando porcado. Aqui, quando eles engordavam a porcada, matavam para tirar o torcinho para vender fora, né? Como é que era a organização da tropa? Tinha a mula que ia carregada e ia descarregada? Como é que é o sistema? Tinha. Tinha o burro de guia. Tinha a mula de guia. A mula de guia, burro nenhum passava diante dela. Tinha o burro de guia e o contra-guia, né? O contra-guia cercava, o burro de guia cercava o resto e o burro de contra-guia ajudava, né? Agora tinha o burro de coito e contra-coito. Esses ajudavam a empurrar a tropa. Esses chegavam a me morder. O senhor lembra de algum caos alegre? Não. Uma história... Não. Lembra não? Só que quando nós íamos com tropas, assim, que nós chegávamos a ver se tinha uma tropa, era uma alegria. Tinha cinco, dez tropas arranjadas ali. Mas chegávamos, ia chegando, chegando, chegando. Não. Era uma alegria só. Era. O senhor tem saudade dessa época? Tinha. Como que eu era novo? Tinha arroz, né? O carro velho não tô aguentando mais nada. O senhor tem saudade dos amigos que fez por essas estradas? Tem. Tem. De vez em quando se encontrou. Pô, Vitor, você sumiu. Vai lá em casa, passear, moço. Vai lá tomar meu café. Vai lá ficar um dia mais agente. Tinha um dos que... Que tinha tropa por todo canto. Tinha. 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 Tinha.